Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos. O Evangelho desse final de semana vem nos propor uma escolha entre a sabedoria do mundo e a sabedoria divina. A passagem do Evangelho está em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Meus irmãos, ser grande para o mundo pode significar ser pequeno para Deus. O mesmo que ser pequeno para o mundo, uma pessoa pequena para o mundo pode ser grande para Deus. Veja bem, no Evangelho de hoje, Jesus está falando com seus discípulos, ensinando-os e falando a respeito da sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos não compreendem muito o que Jesus está dizendo e eles estão preocupados discutindo outra coisa. Quem deles era o maior? Quem tinha mais importância no reino? E veja o que Jesus vai dizer a eles. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Veja bem, irmãos, Jesus sendo em condição divina. Ele veio e ele vai dizendo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí está a dinâmica do reino. Aquele que quer ser grande para Deus, ele tem que trilhar o caminho da humildade, o caminho do serviço. E Jesus vai dar o exemplo de uma criança, aquele que acolhe, quem acolheu uma criança, a mim acolhe, aquele que acolhe a mim, acolhe aquele que me enviou. Ou seja, irmãos, a dinâmica é seguir esse caminho da humildade, do serviço, de colocar nossa vida à disposição do reino. Ou seja, para que a nossa vida seja útil para aqueles que necessitam. Esse é o caminho da grandeza do reino de Deus. Portanto, não queiramos distinção, não queiramos ser importantes para o mundo, não queiramos lugar de destaque. Mas queiramos sim, servir ao Senhor em cada irmão, em cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, em todos os necessitados. Aí, irmãos, está a grandeza diante de Deus, que nós possamos ter o desejo de buscar, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, que consiste em colocar nossa vida à disposição do Senhor. Um santo e abençoado domingo a você, uma semana abençoada a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.